É já na próxima quarta-feira que entram em vigor as alterações ao Código da Estrada. Entre as novas mudanças ou entre as novas regras estão mudanças na circulação em rotundas e na taxa de álcool. Fim da proibição de circular a par, alteração na circulação de rotundas e na taxa de álcool no sangue. São estas algumas das novas regras de condução que entram em vigor a 1 de janeiro. Em relação às rotundas temos aqui uma alteração em que os automóveis pesados, bem como os veículos de tração animal e os velocípedes, independentemente da saída em que pretendam efetuá-la, podem circular sempre na fila mais à direita. Mas devem facultar também a saída aos outros que vão se pretender sair dessa mesma rotunda. Depois temos também uma alteração em relação à circulação dos velocípedes, que nos cruzamentos e em troncamento sem sinalização passam a estar equiparados aos veículos com motor. Ou seja, plantando à nossa direita, devemos na mesma que isso ter essa mesma passagem. Depois temos também a alteração em relação à taxa de álcool no sangue para os recém-encartados durante os três anos de carta, regime probatório, nos três primeiros anos de carta, bem como para os condutores de veículos em urgência, os condutores de veículos de transportes públicos de passageiros, de transporte de crianças e de jovens até aos 16 anos, os quais também vão ter uma taxa de álcool reduzida, o máximo autorizado passa a ser 0,2. Mas para quem ensina todos os dias o código da estrada, as novas regras podem ser confusas para os condutores, o que pode originar mais acidentes nas estradas portuguesas. Eu acho que será difícil porque essencialmente as pessoas não se atualizam. Há constantemente alterações no código de estradas e nos últimos anos isto tem sido mesmo constante, e as pessoas não se atualizam. E nós vamos cada vez ter mais pessoas a cumprir com umas regras, outras com outras e outras com outras. Se a pessoa não tem conhecimento das próprias leis, uns vão respeitar, outros não vão, e isso vai originar logo a ocorrência de mais acidentes, ou pelo menos possibilidade de eles poderem mais facilmente acontecer. Já no que diz respeito às coimas, o Governo vai atribuir às autarquias competências para a aplicação de multas de estacionamento.